Você já pensou em produzir carvão vegetal num forno móvel? Neste vídeo, eu vou falar sobre uma tendência real e promissora. Essa tendência consiste em, basicamente, você ter um forno de carvão móvel. Um forno que acompanhe a exploração florestal. Você já pensou no ganho logístico que isso pode gerar pra você que é produtor de carvão vegetal? Você que produz carvão e transporta muita madeira e gasta muito dinheiro com logística florestal? Se você se interessa no tema carvão vegetal, fica ligado nesse vídeo. Eu vou trazer algumas ideias e conceitos aqui que vão abrir a sua cabeça, vão fazer explodir de oportunidades e insights que podem realmente levar você pra um novo e promissor caminho. Aproveita o momento aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, quando você ativa o sininho, você é sempre notificado de novos vídeos e faz isso agora, é só pegar o seu dedo aí, ativou e você tá inscrito aqui comigo, que eu tô sempre trazendo coisa boa pra você, novidade, ensinamento profundo acerca de carvão, no canal mais completo do mundo em carvão vegetal. É aqui na Academia do Carvão, ok? Roda a vinheta! Muito bem-vindos! Daniel Barcelos aqui, neste vídeo, gente, eu vou falar sobre o forno de carvão móvel e vamos direto ao tema. Não vou perder tempo aqui, só vou fazer um adendo pra vocês. Esse vai ser o primeiro de muitos vídeos sobre tecnologias de fornos móveis em carvão vegetal, ok? Eu já fiz um primeiro vídeo que tá aqui, o esperado forno móvel de carvão, mas eu vou fazer agora uma sequência de vídeos, tá? Me aprofundando nesse conceito, porque esse vai ser um dos conceitos que vão revolucionar o mercado de carvão vegetal e eu já tô prevendo esse futuro, já tô antecipando e não vai demorar que isso aconteça. Então vamos lá, gente! Direto ao nosso tema, tá? Forno de carvão móvel é uma tendência real e promissora. Então, basicamente, gente, nesse vídeo, eu vou apresentar pra você alguns conceitos acerca de mobilidade de fornos, vou apresentar algumas tecnologias que existem no mundo e vou trazer algumas ideias em sites, inclusive algumas que eu já estou desenvolvendo aqui na Academia do Carvão. Então, olha aí, gente, isso é um forno. Isso não é um forno de carvão, isso é um forno de cerâmica. Então eu tenho estudado outros mercados pra me inspirar em ideias. Olha só que forno interessante. Ele é todo desmontável, é um forno que eu posso montar, desmontar e levar pra um outro lugar. Lógico que ele tá embaixo de um galpão, mas ele poderia estar ao tempo construído com matérias adequadas e ele poderia ali, de X em X tempo, ser desmontado e levado pra outro local, certo? Vamos aqui agora pro próximo slide. Deixa eu voltar aqui a câmera, tá? O que vocês precisam entender, gente, é que a mobilidade da produção de carvão, ela pode ser fixa. São as unidades tradicionais de produção de carvão, fornos retangulares e circulares. Ela pode ser semifixa. Semifixa é o seguinte, parte da estrutura fica e parte é levada. Os fornos rabo-quente, gente, quase sempre você consegue desmanchar ele todo, levar todos os tijolos e construir de novo. Eu diria que o forno rabo-quente, ele é tão interessante, primeiro porque ele é muito barato. E segundo, quase sempre que o forno tá pronto lá, a pessoa pode desmanchar, levar os tijolos e construir próximo da exploração. Tem pessoas que deixam lá, que às vezes a floresta cresce de novo e dentro daquele centro, aqueles fornos estão montados, eles foram baratos. Então, é mantido, muitas empresas, carvoarias mantêm unidades de fornos rabo-quente paradas com os fornos inteiros. E quando vem um novo ciclo de produção de madeira e carvão, aquilo é utilizado. Então, a grande vantagem dos fornos rabo-quente é o baixo custo e a possibilidade de desmanchar e levar ou não os materiais. As usinas, geralmente, de forno retangular já é complicado. Eu poderia somente levar os fornos, os tijolos e não a estrutura. Existem os fornos desmontáveis, eu mostrei um pra vocês agora. Aqui é um outro forno desmontável, tá? E existem os fornos móveis, que ele pode estar sob chassis ou eles podem ser deslocados, né? Eles podem ser movimentados nas áreas e eu vou explorar isso aqui acerca de algumas tecnologias no mundo, ok? Então, vamos lá. Próximo slide. Olha lá, gente. O que vocês precisam entender? A grande vantagem de um forno móvel é que ele irá decretar o fim desta operação do caminhão. Deixa eu ligar o laser aqui, ó. De um caminhão de lenha para aqui, a gru encheu o caminhão, leva para a carvoaria, descarrega a lenha e depois encheu os fornos. Eu irei ganhar. Presta atenção no que eu vou dizer aqui. Imagine o seguinte, não existirá mais transporte caso esses fornos sejam viabilizados, transporte de madeira. A madeira, ela é cortada, baldeada e então transportada para a carvoaria, onde é produzido o carvão e o carvão então ido para a usina. Geralmente o custo de transporte é 3 a 4 vezes, tá? A madeira é... a relação lenha e carvão é 3 para 1. Quando você considera peso, 4, 5 para 1, porque tem a água da umidade da lenha. Então você, para cada tonelada de madeira lá úmida que você cortou, você vai ter 200 quilos de carvão. Ou seja, o seu custo logístico de madeira é absurdo. Cada caminhão de carvão que sai, consumiu talvez 3, 4, 5 caminhões de madeira que encheu um determinado forno. É mais ou menos essa a relação. Imagine você ganhar essas 3 logísticas, mesmo que a distância seja curta, 30 quilômetros, mas se faz 5 é como se fosse uma distância de 150 quilômetros de movimentação de material pesado, de movimentação de máquina para carregar, tirar e descarregar. Ok? Então vamos lá. Volta aqui com relação a esse conceito. Então eu acredito que muito breve esse conceito, vai estar viabilizado no... Breve, eu tenho trabalhado em alguns projetos internos aqui, no desenvolvimento de tecnologias aqui na Academia do Carvão. Então basicamente o que seria? Eu estou com minha madeira empilhada lá no campo, tá? A gente pode estar empilhada inclusive diferente disso aqui. Eu posso colocar um forno móvel aqui. Essa madeira é colocada no forno móvel e ele descarregado do carvão. Então eu vou caminhando na pilha aqui, ó. E à medida que a madeira vai sendo consumida, eu vou deixando uma pilha de carvão. Em vez do caminhão de madeira vir buscar madeira, o caminhão vem a gaiola de carvão junto com o sistema de carregamento e carrega o carvão diretamente no campo. Talvez tem que ser feita alguma preparação na borda do talhão ou tem que preparar um desses talhões aqui, uma determinada área, para fazer sua operação e acumular o carvão. Logicamente que aí começam, logicamente, a surgir cenários, vão ter dificuldades para fazer isso aqui. Mas o que é uma preparação de uma pequena área perto de todo o ganho logístico, que é um dos custos mais altos da produção de carvão? Se você fazer a composição, você tem o preço da madeira, tem o preço do corte da colheita, tem o preço do transporte da madeira, tem o preço da produção de carvão. É como se eu economizasse, eu diria aí, uns 20, 25% ao retirar o transporte da madeira dentro de um custeio. Depois eu vou fazer um outro vídeo aqui, foi até bom sobre essa parte aí, né? Como que geralmente é essa composição de custos da cadeia produtiva da madeira até a produção de carvão, que vai desde o frete ao carvão, imposto, né? Vou fazer mais ou menos uma... Lógico, isso varia muito de região para região, distância de frete, tudo. Vou fazer uma composição médica, vocês vão ver que essa composição logística do transporte de madeira pesa e pesa muito na produção de carvão vegetal. Ok? Então vamos lá. Entenderam, então, onde que a gente pode ganhar? Nós temos, então, alguns exemplos no mundo. Nós temos esse forninho que é bastante comum na Inglaterra, que é um forno metálico, o pessoal vai lá, coloca no chão, tira a tampa e faz carvão. É um forno lá da Inglaterra, é bastante comum. Tem um que tem umas chaminés laterais, então o pessoal faz carvão a partir daí. É um forno, gente, que não tem muita eficiência, ele perde calor, então tem um rendimento baixo. Ele poderia, por exemplo, utilizar o conceito da minha patente que eu tenho na Universidade Federal de Viçosa. Um grande abraço aqui, né? Minhas quatro pilastras da Universidade Federal, os meus professores, os meus colegas que estudaram lá. Ó, um grande abraço a todos os mestres, né? Desse centro de excelência que é a Universidade Federal de Viçosa. Aqui para me lembrar todos os dias do que eu aprendo, né? Do agir, do saber, do vencer, está tudo aqui nos quatro pilares do ensino que eu pude aprender. E eu trago muitos dos conhecimentos que eu tive lá hoje para a minha vida profissional, que é do agir e do vencer, ok? Então esse forno, por exemplo, poderia trazer o conceito que eu tenho dessa patente, né? Que eu desenvolvi lá atrás ainda, há uns 15, 20 anos atrás, junto com a Universidade Federal de Viçosa, de isolar esse material e aumentar o rendimento. Então o forno que eu poderia colocar, isolar, carbonizar e tirar, ok? Essa é a primeira opção. Vamos aqui para mais uma opção aqui, ó, gente. O forno Ecos tem um vídeo aqui no canal, está vendo, gente, o forno Ecos? Ele é do tamanho de um container, é um forno que ele consegue ser colocado num sistema marítimo, chega aqui no Brasil, pode ser montado, desmontado. Ele pode ser transportado, tá? Então dá para tirar algumas partes deles, coloca no caminhão e ele pode também andar. Existe uma certa dificuldade nisso, mas é um forno que foi idealizado lá na Bulgária. Tem um vídeo explicando sobre isso aqui, muito interessante, tá? Dá uma olhadinha nesse vídeo, vou deixar aqui no card, em algum lugar aqui. É uma tecnologia que dá para realmente aprender alguns conceitos bastante interessantes. Quem sabe ele vai estar aqui no futuro, no Brasil, produzindo carvão aí em escala comercial. Existem outras tecnologias interessantes também, mundo afora, não só essa do forno Ecos. Olha isso aqui, gente. Um mercado que eu tenho encontrado muitos fornos móveis, traz a câmera aqui, é o mercado de biocarvão. Tem um vídeo aqui meu de biocarvão, biochar. Então o pessoal tem que desenvolver pequenas máquinas para fazer de resíduos agrícolas. E tem surgido fornos móveis, em que o pessoal leva numa carretinha, coloca no chão e faz carvão. Então, olhem só essas imagens, tá? Isso aqui em arco, tá? Uma câmera carrega de material, material isolado, né? Tem uma base aqui aberta por baixo. Olha esse outro que é colocado no chão com portas. Todos com chaminé produzindo carvão bem definido. Eles são colocados geralmente sob carretas, né? Lógico que a carretinha descarrega isso no chão. Carboniza e depois terminou isso e é levado para outro local dentro da exploração, tá? Olha aqui, madeira, esse aqui também. Então são conceitos aí que América do Norte, Europa e outros países têm feito. Olha outros aí, ó. Esse muito bem desenhado, tá? Sistema isolado com a chaminé aqui, ó. Fechadinho, circular. Uma base bem feita, né? Para poder ter durabilidade. Não encosta no solo. Olha esse outro com duas câmaras. Uma do lado esquerdo, outra do lado direito, tá? Dá para você colocar isso em cima do caminhão. Uma câmara de carbonização central que abastece os dois fornos ali, simultânea, ou um ou outro. Então, esses conceitos aí têm surgido não para o sistema tradicional de carvão vegetal, mas têm surgido mais para a produção de biochar, que é pequena escala, para pequenas propriedades rurais, dentro de um mercado que tem sido muito crescente, que é o de o biocarvão. O biochar, que é o carvão destinado para uso agrícola, carvão destinado para plantas, ok? Então vamos lá. Olha algumas tecnologias de fornos que não são colocados no chão, mas são carbonizados em cima da carroça, tá? São fornos geralmente pequenos, mas, ok, ó, esse aqui é uma carretinha. Olha que forno mais interessante esse aqui, ó. Inclusive, queimando a poluição aqui. Olha o fogo aqui saindo, tá? Nem fumaça saindo isso aqui. Câmara de carbonização aqui é carbonizado. Um outro aqui, câmara de carbonização, uma área de carbonização. Olha esse outro aqui, que é um chinês, tá? Rodinha, abriu a tampa aqui, carbonização. Então são sistemas interessantes sob roda que têm sido utilizados. Logicamente, são pequenas escalas, mas que são interessantes em pequenas produções de carvão vegetal, ok? Vamos lá. Fornos maiores, tá? Isolados e não isolados. Um dos grandes problemas é a questão do isolamento. Nós temos aqui, ó, tanques bem grandes, tá vendo, gente? Aqui, ó, madeira aqui, ó. Isso aqui, agora eu não lembro onde que eu puxei. Foi desses mais da Turquia, Europa. Olha só, pegando madeira como se fossem tanques, tampas bem robustas, carbonização tempest, tá? Isso pode ser colocado no caminhão, levado para outro lugar para ser carbonizado, ok? Então é feito carvão nesses tanques fechados aqui. Esses aqui não são isolados. Esse aqui já tem tanques, o quê? Semi isolados. Esse aqui está sem isolamento. Mas, tá vendo, ó, o pessoal colocou isolamento para que fizesse a carbonização. Um pé aqui, ó. Chaminé. Simples, objetivo, funcional. São fornos maiores. Tem alguns que são isolados, não isolados. Então existem várias tecnologias no mundo. Eu estou sempre assistindo vídeos e me inspirando nas ideias que as pessoas têm tido acerca fora até para desenvolver novos projetos para meus clientes e também para projetos internos aqui da Academia do Carvão, ok? Se você, logicamente, quiser um projeto de um forno, ou seja, eu tenho vários fornos aqui, é só clicar aqui no primeiro link da descrição. Tem também o grupo do WhatsApp, tá? E do Telegram. Você pode participar. Você vai ser sempre avisado dos vídeos aqui no canal, ok? Vamos lá. Vamos seguir mais aqui com relação aos fornos móveis. Ah, vamos agora à ideia, tá, gente? Eu trouxe aqui, se eu não me engano, seis ou sete ideias para você do que a gente pode fazer de desenvolvimento e de projeto em fornos transportáveis. No vídeo, vou deixar aqui no card do vídeo um outro vídeo que eu falei de fornos móveis. Lá eu falo da tese do Ricardo em que o professor Aldo, né, lá da Tecnológica do Paraná, fez um desenvolvimento muito legal de um forno móvel. Eu tinha participado da tese da Thaís, ele pediu algumas sugestões, ele colocou um aluno lá de doutorado para desenvolver forno móvel, inclusive está em patente lá na Tecnológica, e a tese ficou muito boa do Ricardo e trouxe alguns conceitos. Então, eu sugiro que você procure essa tese lá do professor Aldo Braguini, que foi orientador, que foi essa tese de forno transportável, que trouxe conceitos mecânicos para desenvolvimento de tecnologia. hoje eu falo mais dele lá no outro vídeo. Mas já existe a tese, é um pouco grande. Você tem que ler lá uns 250, 300 páginas lá da tese, mas é bastante interessante se você quer enveredar por essa área em termos de conhecimento. Se você não quer enveredar, que é só um projeto, clique aqui que eu desenvolvo para você um projeto de forno de carvão desde eu comecei a trabalhar carvão projetando forno container. Meu primeiro projeto de forno foi um pequeno forno container em que eu peguei um tambor lá do laboratório. O meu orientador, Daniel, eu desenhei aqui uma versão melhorada, eu fui lá, desenhei, eu tinha grande facilidade para desenhar, tenho até hoje, de projetar. De vez em quando eu acordo e vou desenhar algumas ideias que eu tenho e eu trago muitas melhorias de projeto e no carvão aí a partir dessa minha facilidade, nessa visão tridimensional que eu tenho em desenvolvimento de projetos. Então vamos seguir aqui na nossa apresentação que é o importante. Vamos lá. Primeira ideia, gente, eu posso transformar isso num forno container marítimo. Logicamente que existem alguns desafios. O pessoal hoje já faz escritório, faz sanitário disso aí. Você compra isso muito barato, usado. Então você compra, às vezes, um material em aço de boa estrutura e você pode, logicamente, fazer um forno de carvão disso. Inclusive já vi alguns fornos de carvão fixos que o pessoal comprou e transformou isso em forno de carvão. Já vi alguns projetos, inclusive, de pessoas que me mandaram fotos e vídeos aqui. Não vou apresentar que são de clientes, são de clientes que eu não vou estar repassando, mas já vi vários projetos e dá para fazer um projeto interessante, inclusive que seja carregável, que não seja fixo. Eu não vi ninguém ainda que colocasse estrutura para ele ser levantado, levado para um lugar para o outro, mas é um sistema barato. Se você fizer um bom revestimento, alguns posicionamentos de câmara, posicionamento de chaminé, condução, ele vai ser muito parecido com um forno retangular móvel. Então dá para fazer um forno tranquilamente marítimo com essa ideia de container marítimo, com dimensões a partir daí. Inclusive pode ser exportado para outros países, logicamente. Ideia número 2, forno rolou um rolofe. Gente, foi desenvolvido isso para transportar carvão. Hoje algumas usinas, elas exigem inclusive que seja entregue o carvão nesse tipo de caminhão. Você pode deixar lá, o pessoal carrega um carvão, pega ele em lona, leva. E por que que, já que eu transporto carvão, por que que eu não posso transportar o forno de carvão? Basta pegar o dimensionamento, a base de um caminhão rolou um rolofe, tá? E você vai levando e movimentando. Você pode inclusive descarregar com o próprio rolou um rolofe. Você carrega por cima com uma grua, poderia tampar ou pela frente, né? E no momento da descarga, o próprio rolou um levanta ele, abriria uma tampa no fundo e teria a descarga, por exemplo, por aqui. Seria algo também completamente factível de se realizar. Tá? Estou trazendo ideias para vocês aqui, tá? Ideias que eu tenho, alguns trabalhos eu estou fazendo internamente. Mas eu não tenho medo de mostrar minhas ideias para vocês, né? Ideias que são compartilhadas para que você realmente possa enxergar possíveis soluções nesse mercado crescente. É meu papel aqui na Academia do Carvão, trazer o melhor em termos de insights, ideias, novidades, conhecimentos práticos, conhecimentos teóricos e fazer com que tudo isso se comunique de uma forma interessante. Esse é o meu papel aqui. Ok? Então vamos lá. Então nós temos aqui o... Nós vimos aqui o primeiro forno container marítimo, depois nós vimos aqui o forno rolou um rolofe. Agora vamos lá. O forno casca. Olha que interessante aqui, tá gente? Eu vi um vídeo. Alguns foram de vídeos do YouTube que eu dei o print que coloquei aqui. Não estou trazendo os vídeos. Mas é interessante o seguinte. A pessoa faz uma pilha de carvão padronizada, vem lá e coloca uma casca em cima. Lógico que essa casca aqui não está isolada, mas poderia ser uma casca isolante, assim como é o forno isomóvel, ou uma semi-isolante. Então eu carbonizo, eu faço pilhas padrões, vou fazendo ali a colheita, vou fazendo as pilhas, e depois eu vou dentro da própria área ali, carbonizando, fazendo pequenos... Produções de carvão para pequena escala. Olha que interessante. Basta isso aqui ser isolado, ter um sistema de uma pequena câmara aqui, chaminés, que você pode produzir carvão de um jeito simples e fácil. Assim como você faz com forno de terra, que você geralmente abrir um buraco, colocava terra, só que você vai colocar uma câmara bem isolada, com chaminé, entrada, com controles padronizados. Dá para fazer isso. Terminou, tira ali, você nem mexe o carvão, você empilhou a lenha, o carvão está ali, depois você só vai entrar com, sei lá, a máquina dentro do talhão, e vai fazer essa movimentação. Ou isso fica na beira do talhão, e vai fazendo pequenas pilhas, o pessoal chama de bandeiras, em vez de fazer a bandeira no meio da área, faz bandeiras na beira do talhão, e vai fazendo o carvão, movimentando a casca ali, e ao longo da beira do talhão, teria lá aquele monte de carvão, que eu poderia, logicamente, levar para locais mais interessantes. Vamos aqui para o próximo slide. Então, vamos lá. Nós vimos a ideia 1, container marítimo, ideia 2, roll-on, roll-off, ideia 3, o forno casca, que poderia ser isolado ou não, ideia 4, forno fixado em chassi, eu poderia ter um forno vertical, aqui é uma ideia, gente, de um secador, que eu trouxe de outros, eu gosto de ir para outras áreas, para poder aprender. Uma coisa que eu descobri, na vida, traz a câmera aqui, é sair do meio do carvão, para poder ter ideia, para trazer conexões, pessoas em outros segmentos, acabam tendo ideias, que a gente pode antecipar no carvão. Então, muito que eu já inventei no passado, que eu desenvolvi, não veio do carvão, veio porque, por exemplo, eu tenho empresas que eu trabalho, que é segmento de papel, eu gosto de ir para outras áreas, para poder abrir, expandir a minha visão. E quando eu expando a visão, eu consigo trazer coisa legal para o mercado. E o que é do carvão também, tem coisa que tem no carvão, e não tem nos outros segmentos, eu consigo ligar para outros segmentos. Então, você tem uma visão um pouco mais, abrangente como um todo. Ok? Então, vamos lá, gente. Ó, esse forno aqui, eu vou fazer um vídeo, só sobre esse forno. Esse é um forno de um forno, tá gente? Olha aqui, um chassi de caminhão, o caminhão está na frente, o forno é carbonizado, com o caminhão andando, se quiser, olha aqui, pegando fogo. Ele fez um tanque, isolou, tem uma tampa no fundo, e depois que ele termina de carbonizar, essa tampa aqui, ó, isso aqui é tudo fechado, carboniza, põe fogo com ele aqui, tem tipo uma câmara lateral, ele carboniza, sai as fumaças pelas laterais, terminou, ele abre a tampa aqui, lateral, e levanta o chassi, e o carvão cai pronto. Eu vou fazer um vídeo só, sobre essa tecnologia, foi lá na Turquia. E como é que eu descobri isso? Foi um produtor do Paraguai, que fez uma consultoria comigo, e falou, Daniel, pensa aí numa possibilidade, a gente desenvolveu um forno, parecido com esse. Ele mandou esse vídeo, depois eu encontrei esse vídeo no YouTube, eu salvei, e eu vou fazer depois, só um know-how. Esse é um dos fornos que eu estou, trabalhando algo similar, logicamente, muito mais bem elaborado, calculado, dentro dos conceitos, que você aprende aqui, na academia do carvão, de integrar logística, com padrões de, ótimo rendimento, em produção de carvão vegetal, ok? Então olha lá, então forno sob rodas, Temos esse aqui vertical, temos esse aqui horizontal, que é a ideia 4, a ideia 5 seriam fornos metálicos em blocos, aí entra aqui um pouquinho do forno container, do forno isolmóvel, mas em partes, você pode pegar qualquer forno, tá gente? E construir como se fosse um Lego, então eu vou ter a base aqui, por exemplo, eu posso ter a estrutura, que eu desmonto, eu faço uma base inteira, eu faço a casca inteira, ou a casca em partes, aí eu faço o container metálicado, no caminhão, o isolante, então eu tenho partes que eu vou montar, então eu levo como se fosse o, partes do, do equipamento já montadas, estruturas que caibam em cima do caminhão, então eu consigo colocar a base, a casca, o tambor, o queimador, então mais tudo em pequenos blocos, e eu chego lá, eu monto igual um Lego, parte da frente, parte do fundo, e eu vou montando isso aí, ele não é um forno que eu desmonto todo, mas é um forno que é semi montável, eu vou montar partes inteiras, em blocos, dá para fazer isso em conceitos como forno de tambor, como tambor vertical, tambor horizontal, dá para a gente inclusive projetar, para que dentro do chassi do caminhão, ele possa ser encaixado, de tal forma que eu otimize a logística, então eu otimizar toda essa logística, é importante para esses fornos móveis, ou transportáveis, vamos aqui para, ah, são sete ideias, tá gente, sete ideias que eu trouxe aqui, a ideia seis, a ideia seis, por exemplo, fornos desmontáveis, é que eu tenho portas, divididas em uma, duas partes, com partes inteiras, que são retiradas, paredes, que eu posso fazer, isso é bastante comum, num segmento de cerâmica, quando a gente vai para o segmento de cerâmica, eu tenho essas opções, pequenos fornos, do tamanho de um caminhão, que são encaixados, partes, então, o forno desmontado, é bastante comum, no segmento de, de queima de tijolos, de queima de lajotas, blocos, eles tem um, eles tem alguns conceitos, mais evoluídos, diferente da produção de carvão, então, você consegue pegar um pouquinho de, de nuances, né, e de tecnologias, e de ideias, para trazer para um forno desmontável, né, inclusive novas formas de abrir porta, é, novas formas de, de piso, né, como um todo, que podem vir agregar na, no segmento de carvão vegetal, e por fim, a sua ideia realizada, tá, quase sempre tem gente, Daniel, eu quero um forno assim, quero assar, desenvolvo, qualquer projeto de carvão, se você tem uma boa ideia, elas não tem idade, elas tem o que apenas, futuro, o que eu fiz para você, foi dar alguns insights, algumas ideias, que são, importantes, só que não adianta a gente, ter ideia, sem estratégia, e, atitude, eu tive um monte de ideia, acho que foi Thomas Edison, lá, e você falou, para você ter uma boa ideia, você tem que ter um monte de ideias, eu coloquei para você aqui, um monte de ideia, logicamente, você pode pegar uma ou outra aqui, e melhorar essa ideia, algumas delas aqui, eu estou trabalhando internamente, algumas, eu vou trabalhar, para clientes, se você quer eu te ajudo, a desenvolver um forno, dessa maneira, eu, Daniel Barcelos, a Academia do Carvão, está aqui, disponível, para lhe ajudar, você sabe, que uma das minhas missões, é que eu não vou descansar, até que você ganhe, muito dinheiro, com o carvão vegetal, ok, ó, sucesso nos seus empreendimentos de vida, sucesso nos seus, empreendimentos de carvão, te vejo, no próximo vídeo, até breve, tchau,